Oi gente, eu vou mostrar pra vocês como tá realizando essa pinturinha aqui, tá? A gente vai tá utilizando adesivos de olhos e vamos fazer toda essa pinturinha, tá? Vamos começar? Pra começar, vocês pegam o adesivo que desejam usar, nesse caso eu vou tá usando a cor castanha. Pega a nossa peça, no caso a cabeça, né? Eu tô usando uma cabeça modelada com modelador. Ó, posiciono, veja onde vai ficar. Ó, ficará assim. Feito isso, eu pego uma cola instantânea, palitinho de churrasco, molho na cola, dou uma levantada nesse nosso adesivo, onde já tá marcadinho, e passo a cola. Agora eu venho e fecho. Faço a mesma coisa do outro lado. Ó, dessa maneira. Por que a gente passa a colinha? Porque só o adesivo, no EVA, ele sai fácil. Passando a mão, ele já sai, ó. Se eu não passar uma cola só fazendo isso aqui, eu já consigo tirar o adesivo. Então é importante que vocês passem uma colinha, assim o nosso olhinho não vai soltar, tá? Feito isso, vocês vão pegar o giz pastel oleoso, até o seco também dá. Na cor vermelha, com o pincel pintuá, ó, ou um pincel de cerdas branquinha. Esse pincel que eu tô usando é o pintuá da Castelo, C556. E vamos fazer a bochecha. Ó, ficará assim. Vamos pegar uma tinta marrom clara. O pincel de chanfrá, ó, esse pincel. Eu tô usando da Castelo, número 16C549. Ó. Um copinho com água. Colocamos o nosso pincel no copo com água. Pegamos um pano velho. Tiramos o excesso no pano. Da água. Colocamos a pontinha do pincel. Na tinta. E fazemos um vai e vem numa superfície, ó. Dessa maneira. Pegamos a nossa peça e contornamos toda a boquinha. Ó. A tinta. E aí. E aí Dessa forma Para os cílios, o mesmo pincel Com o mesmo pincel, você molha a pontinha lá, tá, ó Coloque na água, tira a superfície Molha a pontinha Pega uma base, faz o vai e vem, fazem os cílios Vira a nossa base Ó, com o mesmo pincel agora eu faço o que? Eu passo ali em cima E puxo Vira a nossa peça E puxo Dessa maneira Para os cílios Usamos o mesmo pincel Com a mesma técnica Tiramos o excesso Deixamos o nosso pincel em pézinho, tá, ó Ele vai ficar em pé E fazemos isso aqui Ó, dessa maneira O narizinho Só um risquinho Dá para pintar todo o rostinho com um único pincel, ó Vocês viram que eu usei só esse pincel para fazer toda a pintura do meu rostinho, tá? Ó, usei só esse pincel aqui em toda a pintura do nosso rosto Para fazer os minis corações, vocês vão pegar uma tinta branca, palitinho de churrasco E vão fazer duas bolinhas Uma, duas Feitas as duas bolinhas, vocês só puxam o risquinho Tá? Vai ser os minis corações Do mesmo jeito do outro lado Uma, duas Puxa o risquinho Ó, tá pronta a nossa pintura Essa pintura É essa daqui que eu fiz, ó Toda com o mesmo pincel, ó Agora quem quer fazer uma pintura mais fácil Vamos pegar a nossa base Vamos pegar um pincel pituar Fazer as bochechas, né? Dos dois lados Pincel chanfrado Vamos fazer toda a nossa boquinha Tá? 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 Né, né? Né, né? Né, né? Né? O que é isso? Ó, fiz toda a nossa pouquinho Feito isso, vou pegar uma tinta preta O próprio cabinho do pincel ou pinta bolinha Ó, molhei no cabinho do pincel Vem aqui e faço os olhinhos, ó Pega uma caneta permanente de cor preta O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Após seco, vocês pegam a tinta branca Com palito de churrasco Fazer uma bolinha aqui e uma bolinha aqui Tem que esperar secar daí, tá? O meu tá molhado, no caso vocês esperem secar Ó, vem aqui, uma bolinha Uma bolinha, tá pronto o nosso roxinho, esse é o modelinho bem mais simples, tá? Esse fizemos mais elaborado Adesivinho de óleo, tem a Mônica Arte, tem a Mônica Arte, tem a Mônica Arte que vende adesivo, tem a Bisilva, tem a Sheila Garcia que vende os adesivos Tem a Mônica Arte, tem a Mônica Arte, tem a Mônica Arte, tem a Mônica Arte e tem a Mônica Arte do Vivendo EVA que vende os adesivos, tá? Vocês podem estar adquirindo com ela os adesivos Ó, é uma pinturinha bem simples Só pra vocês terem uma noção de como fazer a pinturinha bem rápida Lembrando que toda essa pintura a gente usou só o mesmo pincel Ó, usamos esse pincel pra fazer toda essa pintura Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo